Esses aqui são os rostos de alguns dos serial killers mais terríveis do mundo. Pessoas do mal, galera. Pessoas doentias, que fizeram mal a muitas pessoas. Alguns seres humanos são capazes de fazerem coisas cruéis, maldosas e monstruosas com outras pessoas. Uns 20 piores serial killers do mundo. Foi um médico e um serial killer britânico. Ficou conhecido como o doutor da morte. Foi condenado por tirar a vida de 15 pacientes idosas. Mas durante os anos de 1975 a 1998, ele teria acabado com centenas de outras pessoas. Ele teria feito no total 215 vítimas oficiais. Mas segundo a polícia, esse número pode ser maior, chegando a mais ou menos 250 vítimas. Olha que absurdo. Ele prescrevia doses absurdas de remédio e também forjava testamentos. Como se as idosas tivessem deixado tudo para ele. E então, quando foi pego, ele foi sentenciado à prisão perpétua. E em 2004, as autoridades encontraram ele sem vida em sua cela. Luiz Garavito é um maluco em série colombiano. Também conhecido como La Bestia. Ele é responsável por tirar a vida de 193 pessoas. Isso, pelo menos, que as autoridades sabem, né? Pois suas vítimas podem ter passado das 300. E ele teria feito isso na Colômbia, Equador e Venezuela. Entre os anos 92 e 99. E para realizar os seus crimes, então, ele se disfarçava de várias profissões. Entre elas, padre, fazendeiro, mendigo, vendedor ambulante e até mesmo de professor. E seus principais alvos eram crianças e pré-adolescentes. Olha que monstro. E para atrair suas vítimas, ele costumava oferecer presentes, dinheiro, doces ou até mesmo propostas de trabalho. E além de tirar a vida, ele também realizava várias outras coisas. Coisas perturbadoras, galera. E ainda bem que em 1999, a polícia conseguiu prender ele, acabando com essa série de crimes. Ele, então, confessou ter feito 190 vítimas e foi sentenciado a 1853 anos na cadeia. A maior pena da história da Colômbia. Pedro Alonso Lopes. Outro serial killer da Colômbia. Só que esse, galera, é um pouco mais antigo. Teria atuado entre os anos de 1969 a 1979. 10 anos de crime. Nesse período, teria feito 110 vítimas. Mas a polícia acredita que esse número pode passar dos 350. Em 1980, depois de ser pego, ele ficou conhecido como o Monstro dos Andes. Nessa época, ele levou a polícia aos túmulos de 53 vítimas no Equador. Os seus alvos eram meninas, de 8 a 12 anos. Onde esse perturbado acabava com a vida dessas crianças. Cumpriu 16 anos de pena máxima no Equador e foi deportado em 1998. Continuou sendo preso na Colômbia pelos mesmos crimes que havia feito. Mas na Colômbia, ele foi julgado como insano. E por conta disso, então, Lopes foi mantido em uma instituição psiquiátrica até o ano de 1998, onde ele acabou fugindo. Desde 2002, ele é procurado pela polícia e pela Interpol. Não pelas vítimas antigas, mas por vítimas atuais. E até hoje, o seu paradeiro é desconhecido. Também foram colocar o cara como maluco. Você é maluco? Você tem que ficar preso. É, mano. Ué, não é porque você é maluco. Você é uma pessoa normal que você pode sair por aí. Não, ou se não, que você sai da prisão e fica num hospital psiquiátrico. Se o cara é maluco, vai sair de lá, velho. Não quer saber de... Ele meteu esse plano pra sair mesmo. Miyuki Yashikawa foi uma parteira e serial killer japonesa. E ela atuou na década de 40, no fim do segundo grande conflito mundial. Naquela época, a situação financeira do Japão estava grave. Muitas famílias eram pobres e não tinham condições de cuidar de seus filhos. Miyuki, que era parteira, basicamente fez um controle de natalidade com as próprias mãos. Por conta da situação e tudo mais, ela acreditava que a sua maneira de contribuir para o país era tirando a vida dos recém-nascidos. Meu Deus. Meu Deus do céu. Para tentar diminuir a taxa de natalidade do país, então, ela cuidou dos bebês de qualquer jeito. Deixando com fome, doente, não cuidando direito do bebê. Ela, o marido e um outro médico até transformaram isso em um negócio. Eles cobravam grandes quantias de dinheiro para os pais, dizendo que o valor gasto seria menor do que se gastasse com o filho. Ao todo, galera, foram mais de 103 vítimas oficiais. Mas, segundo algumas investigações, a polícia acredita que esse número pode ter passado dos 169. Javed Iqbal Mughal. Foi um serial killer paquistanês. E foi acusado, galera, por ter tirado a vida de 100 crianças. Ele pegava as crianças e colocava os seus corpos em ácido, para assim dissolver as evidências. Olha que cara cruel. E ele gostava de atacar crianças e também jovens que moravam nas ruas. Mais ou menos ali dos 6 aos 16 anos. Javed foi detido em 99. Depois dele assumir os seus crimes em uma carta, enviada para a polícia e para o jornal. E depois então de ser pego, ele foi condenado à pena de morte. E além disso, foi condenado a ter o mesmo final que suas vítimas. Cortado em 100 pedaços e depois ser dissolvido em ácido. Porém, esse final nunca aconteceu. Pois na prisão, antes de ser executado, ele tirou a própria vida. Mikhail Popov é um psicopata russo. Perturbado, que cometeu vários crimes pesados. Que inclusive era conhecido como lobisomem ou também o maníaco de Angarsk. Ele trabalhava como segurança particular e policial. E entre os anos 92 e 2010, ele acabou com dezenas de mulheres. A maioria das suas vítimas eram garotas de programas ou até mesmo jovens bêbadas. Que ele pegava ali no meio da noite. Em 2015, ele foi condenado à prisão perpétua. A prisão para sempre. Ao todo, ele fez 78 vítimas oficiais. E a polícia acredita que esse número pode ser maior. No caso, mais de 83. Ele foi pego em 2015 e ele falou que tinha acabado com 22 pessoas. Aí dois anos depois, ele confessou mais 59. Aí em 2020, ele confessou que no total foram 83. Ou seja, daqui a pouco vai vir mais... Vai acontecer mais. O colombiano Daniel Barbosa teria tirado a vida de 150 a 180 meninas da Colômbia e do Equador. Entre os anos de 1974 a 1986. Porém, na sua condenação, só foram contadas 72 vítimas. No caso, as que tiveram provas. A polícia, então, acabou pegando esse perturbado e prendendo ele. Só que mesmo assim, ele não durou muito. Pois em 1994, quando ele já estava preso. O sobrinho de uma de suas vítimas foi lá e acabou com ele. Pedro Rodrigues Filho. Mais conhecido como Pedrinho Matador. Um serial killer brasileiro. Ele foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Por ter tirado a vida de 71 pessoas. Mas, segundo o próprio, ele teria finalizado mais de 100. Boa parte dos seus crimes aconteceu dentro da prisão. Incluindo o crime contra o pai dele. Que teria feito para vingar a sua mãe. Mesmo sendo condenado a 400 anos. Vocês sabem que aqui no Brasil, ninguém fica mais de 30, né? Então, em 73, ele foi preso e solto em 2007. Depois, em 2011, ele foi preso novamente. Mas, foi solto em 2018. E em 2023, acabaram com ele nas ruas de Mogi das Cruzes. Agora, vamos falar de um serial killer chinês. Yang Xinhai. Ele confessou ter cometido 65 crimes. Entre 1999 e 2003. E por lá, a galera conhecia ele como o monstro assassino. Ele costumava invadir as casas nas zonas rurais. Amor daçava os moradores e acabava com a vida de todo mundo. E em 2004, então, ele foi preso. Condenado por tirar a vida de 67 pessoas. E sentenciado à pena de morte. Mas, ele não ficou preso para sempre. Porque, 13 dias depois da sua condenação, acabaram com ele com um pá na nuca. Um pá de um revólver. É. Esse é considerado pelo FBI como o maior serial killer dos Estados Unidos. Inicialmente, a polícia ligou ele a 50 vítimas. Porém, na prisão, confessou ter feito mais. 93 vítimas. Todas mulheres. Entre 1970 a 2005. Ao ser julgado, ele recebeu 3 prisões perpétuas. E acabou falecendo na cadeia em 2020. Aos 80 anos. E, enquanto estava preso, ele desenhou o rosto de algumas das suas vítimas. E o FBI até divulgou essas imagens. Andrei Romanovich Tchikatilo. Foi um killer soviético de origem ucraniana. Ele era conhecido como o açougueiro de Rostov. Ou também como estripador vermelho. E, além de tirar a vida, ele também comia as suas vítimas. Com a boca. Não se sabe ao certo por que ele fazia isso, mas sua infância foi marcada pela grande fome de 1930, que gerou alguns casos de canibalismo forçado. Ainda quando era criança, o seu irmão, por exemplo, foi sequestrado e devorado por vizinhos que estavam famintos. Meu Deus do céu, velho. E não se sabe se foi isso ou outra coisa que motivou ele a fazer os seus crimes. No dia 20 de novembro de 1990, ele foi preso. E confessou para a polícia que tinha tirado a vida de mais de 53 pessoas. Com isso, então, foi condenado à pena de morte. Que aconteceu no dia 15 de fevereiro de 1994. Esse é o segundo serial killer mais letal da história dos Estados Unidos. Gary Ridgay. E fica atrás a pena do Samuel Little, que acabamos de falar. Ganhou o apelido de assassino do Rio Verde, porque fez suas primeiras vítimas em Green River College. Ele atuou entre os anos de 1980 a 1990. E suas vítimas eram sempre mulheres, adolescentes ou jovens vulneráveis. Em dezembro de 2003, ele foi condenado a 48 prisões perpétuas, sem possibilidade nenhuma de condicional. Isso porque ele teria feito 48 vítimas. Mas as autoridades acreditam que esse número pode passar dos 90. Ou o assassino do tabuleiro de xadrez. Acredita-se que ele acabou com a vida de 49 pessoas. Mas, segundo seus próprios cálculos, teriam sido 63. Ele foi preso em 2006, em um apartamento em que vivia com sua mãe. E no local, a polícia encontrou um tabuleiro de xadrez com números para cada vítima. Alexander tinha a meta de atingir 64 pessoas. Uma pessoa para cada quadrado do tabuleiro de xadrez. E segundo as histórias, então, ele não teria conseguido completar o xadrez. Pois, segundo o próprio, ele teria feito 63 vítimas. Porém, no final, ele foi condenado por apenas 49 crimes. A arma de Surandi foi um serial killer da Indonésia. Ao ser pego, ele teria confessado à polícia que cometeu 42 crimes contra mulheres num período de 11 anos. Suas vítimas tinham entre 11 e 30 anos. Pois ele fazia parte de uma longa dinastia de feiticeiros. E para atingir, então, os poderes sobrenaturais, ele precisava beber sangue, saliva e lágrimas de suas vítimas. E em 2008, as autoridades fizeram um fetiço nele, porque finalizaram com ele por conta dos seus crimes. Donald Harvey é um serial killer americano que alega ter feito mais de 87 vítimas. E o próprio se considerava como um anjo da morte, pois ele tirava a vida dos seus pacientes dentro do hospital. Ele foi pego em 1987 e condenado à prisão perpétua. Ele foi julgado por 34 crimes, mas, segundo o próprio, esse número teria passado dos 80. E em 2017, espancaram ele dentro da sua cela. E dois dias depois, não resistiu aos ferimentos. Seriai Tká era um ex-soldado do exército soviético, ex-investigador criminal russo e também serial killer. Suas vítimas eram crianças e adolescentes, que tinham entre 8 e 18 anos. E como ele era ex-policial, seus crimes eram bastante perfeitos, sem deixar qualquer evidência para trás. Porém, mentira tem perna curta e uma hora ou outra a verdade aparece. E em 2005, ele foi pego. Para a polícia, ele confessou que lhe fez mais de 100 vítimas, mas apenas 37 foram provadas. No final, ele foi condenado à prisão perpétua. E faleceu na cadeia mesmo em 2018, enquanto cumpria sua pena eterna. John Wayne Gacy Também conhecido como Palhaço Assassino, um dos serial killers mais famosos dos Estados Unidos. As histórias dizem que ele era simpático, gentil e amigável com as crianças. No final de semana, ele ainda se vestia de palhaços para fazer presenças em festas de aniversários e também eventos da cidade. E por conta disso então, ninguém desconfiava o que o Wayne era capaz de fazer. Isso porque ele fez 33 vítimas adolescentes, entre os anos de 72 a 78. E a maioria das vítimas foram encontradas no quintal da casa dele, enterradas. Isso lá no subúrbio de Chicago. E ao ser pego então, foi condenado à pena de morte. E levou 14 anos para o seu final chegar. Recebendo uma injeção letal no dia 10 de maio de 1994. Nesse vídeo não tem tanto, mas outra serial killer mulher. Vera Henksi, também conhecida como viúva negra, foi serial killer lá da Romênia. Ela confessou ter tirado a vida de 32 homens por envenenamento. E no meio desses homens incluíam seu marido, seu amante e até mesmo seu filho. Ela não gostava de homem, né? E ela teria atuado lá na década de 20. E no final, ela foi condenada à prisão perpétua. Ficou louca e faleceu de hemorragia cerebral. Ted Bundy, outro serial killer americano. Diziam que ele era uma pessoa gentil, amorosa, carismática. Mas a verdadeira face de Ted foi revelada nos anos 70. Entre os anos de 1974 a 1978, ele tirou a vida de várias mulheres. No total, confessou para a polícia que havia feito 30 vítimas. Por ser bastante inteligente, no julgamento, ele fez sua própria defesa. E mesmo cometendo os crimes que cometeu, encheu o tribunal com mulheres que eram apaixonadas por ele. Mas mesmo assim, ele teve o que mereceu e foi condenado à cadeira elétrica. Tomando um choque fatal em 1989. O Ana Barraza foi uma serial killer mexicana. E também uma ex-lutadora profissional. E ela recebeu o apelido de assassina de velhinhas. Será por quê, né? Atuando entre 98 e 2006, ela tirou a vida de 42 a 48 idosas. Olha o que ela fazia, ela batia na porta das vítimas fingindo ser uma funcionária pública. Ganhava a confiança das idosas e depois partia para cima delas. Atacava e roubava todos os pertences da sua vítima. E em 2006, a polícia conseguiu prender ela. E no final, ela foi condenada a 759 anos de prisão. Onde permanece presa até hoje. E esse então, galera, foram os 20 piores serial killers do mundo. Deu para ver o quanto ser um mal pode ser mal, né? Então, tomem cuidado. E galera, não confie em qualquer um, beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E nos vemos no próximo especial de Halloween. Isso tudo, pessoal, galera. Valeu! E aí 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 E aí